Falando aqui em cuidados, em beleza e muito mais, a gente vem agora no programa de hoje trazendo a doutora Denise Olana online, né, aqui pra gente. Ela é médica e pós-graduada em Nutrologia e atuante nas áreas de emagrecimento, hipertrofia, protocolos injetáveis e longevidade. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Olá, boa tarde. Prazer. Prazer é nosso. E assim, a gente tem visto muito aí as famosas como a cantora Mari Fernandes, a gente viu aí também a cantora Luísa Posse que fez o uso da injeção no pós-parto e também a cantora Maiara da dupla com a Maraísa, com o efeito de um resultado rápido, né, e muitas vezes as pessoas pensam, será se é possível tomar? Será se vai ter o mesmo efeito pra mim? Será se faz bem? Então, de cara, doutora, esclareça pra gente o que é a Ozempic e qual é o efeito dela no organismo. Pronto. A Ozempic é uma medicação que ela é injetável e ela é feita semanalmente, que tem a substância chamada de semaglutina. E a atuação dela vai ser em diminuir o apetite e promover uma saciedade, o aumento da saciedade, pois ela diminui o esvaziamento gástrico. Então, o paciente vai se sentir mais cheio por mais tempo, diminui o apetite e assim o peso também irá diminuir. Ela dá só uma alavancada ou ela é um medicamento de uso contínuo? Aproveito também pra já perguntar das contraindicações. A Ozempic é um tratamento, é uma medicação que foi autorizada. Ela trata tanto diabetes tipo 2, quanto obesidade. As medicações usadas pra questão de obesidade e sobrepeso, sempre tem que ser prescrito por um médico habilitado. Porque ele que vai saber um momento parar com aquela medicação e botar outra, ou então não botar mais nenhuma medicação, caso o paciente não tenha essa necessidade. E continuar o tratamento de uma maneira que o paciente não volte com o reganho de peso. Consiga chegar ao objetivo esperado e não tenha esse reganho. Por isso que é importante sempre fazer com prescrição médica um tratamento tão sério quanto é um tratamento pra obesidade, pra perca de peso. E em relação à contraindicação da Ozempic, como qualquer outra medicação, ela tem suas contraindicações. Gestação é a primeira delas. A gestante não pode usar o Ozempic. Pacientes que já tenham tido câncer em tireoide, principalmente se for o câncer medular de tireoide. Não pode também fazer uso de Ozempic e pode haver complicações. E alterações no pâncreas. Ele tiver uma pancreatite, uma lesão de pâncreas, também não vai poder usar a Ozempic. A doutora bem ressaltou de ter um profissional, como um médico, com uma especialidade como a dela, pra estar averiguando através dos seus exames todos os detalhes. Doutora, a Mayara, a gente tem a imagem aí da Mayara, ela nem afirma e nem nega, né, que tomou a injeção. Mas é possível que ela tenha tomado e tenha obtido esse resultado tão rápido? Ela pode ter tomado a Ozempic, que é a semaglutida em uma concentração de 1 miligrama. Pode ter tomado a Wegove, que é a mesma substância, mas é numa concentração maior. Pode ter tomado outro tipo que os artistas estão usando, que é a Manjauro, que já é a junção de duas substâncias, que também tá tendo uma grande perda de peso, de até 25% do peso, enquanto a Ozempic é até 15%. Mas, assim, em relação a ela, que tá esse boom aí de comentários, que ela perdeu muito peso, que ela está realmente muito magra, né? A questão da Ozempic, como qualquer outra medicação pra emagrecer, é que junto ao uso da medicação, o paciente não pode parar de se alimentar. Tem que se alimentar de maneira adequada, quantidade de carboidratos, proteínas, lipídios, adequados no plano alimentar, e também a atividade física, com ganho de massa muscular. Porque a Ozempic, como qualquer outra medicação, perde peso. E nisso vai gordura e massa muscular, principalmente em uma quantidade tão grande de peso perdido. Por isso, ela está com essa aparência, né? Aparentemente muito magra, sem músculos. Então, é importante, junto a um tratamento desse, sempre fazer a atividade física, de preferência, que exige força e resistência. A musculação, o crossfit, o funcional, que daí o músculo também tá sendo trabalhado, e ele não vai embora, digamos assim, junto com a gordura. Tudo é um conjunto, de fato, né? Qual é o primeiro passo, doutora Enid, pra uma pessoa que quer ter qualidade de vida hoje, dizer assim, não, eu tô com meus exames ok, agora sim eu tô me sentindo mais tranquila, minha qualidade de sono e tudo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é mudança de hábitos, realmente, né? Como você falou, é interessante que todas as pessoas façam o chá, tem uma bateria de exames anualmente, pra saber como estão suas taxas, estão todas aí as suas vitaminas, minerais, e assim, caso já estejam em debilidade, caso já estejam baixos, já entrar com alguma estratégia. Aliado a isso, um sono reparador, uma alimentação saudável, atividade física pelo menos 150 minutos semanais, que é o que o Ministério preconiza no mínimo, isso aí tudo já vai ajudar a você a ter uma melhor qualidade de vida. Dicas muito válidas, né? A gente tem, antes de perguntar a última coisa, que é sobre o efeito sanfona, vamos só pra participação de um telespectador rapidinho, que enviou uma pergunta pra gente aqui no nosso WhatsApp, vamos ver aí a primeira participação, né? Que enviou dúvidas sobre o uso da ausempique. Doutora, é verdade ou mito? Será que... Cadê aqui? É verdade que o efeito sanfona é mais comum em mulheres? Pronto, aproveito o gancho pra falar sobre o efeito sanfona. O que a gente pode entender sobre isso? Sim, como eu já ia falando em relação ao efeito sanfona, né? Que é aquele peso, perde e reganha. Perde. Realmente, nas mulheres, acaba sendo um pouco mais fácil pela quantidade de músculo. E o homem já tem uma quantidade de músculo maior do que a mulher, naturalmente. E o músculo, se ele estiver em pequena quantidade, principalmente quando perde peso, como eu já expliquei anteriormente, ele vai promover aí essa facilidade do efeito sanfona. Então, a importância de você, enquanto está fazendo um tratamento, manter a sua qualidade muscular. E, se possível, aumentar. Quanto mais músculo, mais energia, maior o metabolismo e maior a dificuldade de perder peso. Quer dizer, de voltar pra aquele peso perdido. Maior a dificuldade de voltar pra aquele peso perdido. Então, se o paciente está sofrendo de efeito sanfona, ao perder peso, ele tem que lembrar de todas essas estratégias. continuar a atividade física que ele estava fazendo, tentar ter uma alimentação balanceada, não voltar ao que era antes, porque, às vezes, o paciente se acomoda, perde peso e se acomoda. Ingerir uma quantidade boa de água, de 2,5 litros a 3, no mínimo, porque é feito um cálculo, né? De acordo com o peso do paciente. Mas, na média, 3 litros por dia também já está muito bom. O sono é algo também que é muito importante, porque, no momento do sono, alguns hormônios são produzidos, como grelina e leptina, que ajudam nessa questão da saciedade, do apetite. Então, tudo isso é importante para que o paciente não perca peso e reganhe tudo, às vezes até mais. Olha aí, está certo. Muito bom. Muito boa a sua participação. Quero agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, porque é uma responsabilidade que tem, além de como médica, se preocupar com cada detalhe do que o paciente está fazendo na rotina do dia a dia, de como estão os exames, pedir esses exames como anamnese completa, de como está a saúde daquela pessoa. Porque, às vezes, doutora, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, meu Deus, eu vi Mayara magra, eu vi fulana magra, foi tão rápido, eu já quero o telefone da médica, eu já quero saber o que ela fez. E aí vai para um recurso muito rápido, achando que vai funcionar para você, e aí acaba que o que funciona para José não funciona para Pedro, né? Exatamente. Por isso, o acompanhamento é necessário. Pronto. Obrigada. Quem quiser mais informações, seu contato já está aí no vídeo. Convide para seguir as redes sociais, você tem muitas dicas por lá, né? Isso, a gente tem várias dicas, e qualquer dúvida, é só entrar em contato. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigada, boa tarde, até a próxima.